E, irmãos, nós estamos praticamente no fim de mais uma semana, e é aqui o momento que nós estamos para, para se vir em outro, para se vir se contra nós, está tudo de pé, e para não renovar o pedido junto de Deus, para epistar a vida com saúde, para não continuar junto, e para mais dificuldades que nós temos, que o país está a apresentar, para não ter um futuro com confiança, e não acreditar como junto, não ser capaz de sair e não sair direito. E, irmãos, essa semana, vou permitir-me começar com um assunto que, por um lado, é informação, mas, por outro lado, é um pedido de desculpas. E está na circulação nas redes sociais, sobretudo na página que está falado no LinkedIn, um documento que está participando com uma amiga que escreveu, também tem a minha fotografia, escrito na França, que está falando como é criado um fundo através do qual a minha ministra apoia a Guindes, a minha ministra de Guindes e financiamento. Bom, primeiro, e preciso falar com uma amiga que se vi nada daquilo, a minha amiga que escreveu aquilo, e a minha amiga tem nada a ver com aquilo. Mas a má grávida que a minha, a nossa tudo não podia imaginar como ia acabar. Na fim, ela vim pedir para alguém dar dinheiro, para falar sobre mandar um bocadinho, para não poder mandar, e bom para Guindes e Guindes fazer denúncia dessa página, para nenhum de nós irmãos, que apanhado, desprevenido, e bando arrega-se dinheiro, e vim perdê-lo, a minha irmã se tem ficando para estar, em que se ver realmente como é que não podia tratar esse assunto. Portanto, e primeira nota que ainda pedi para o Guindes, para ir levado a conhecimento de tudo o Guindes. Segundo elemento que me pensa como é importante, semana para a pílha de redes sociais, fala com uma amiga normalmente em que está acompanhativo, é debate nas redes sociais. Mas é semana, um chamar de atenção para o facto do Coman, debate que está na conta se não atingir níveis que preciso falar algum coisa. Minha irmãs, me se fala para o Coman na PAIGC, debate de ideias, posições contraditórias. Um som apresenta uma ideia, a boca está de acordo, ou apresenta uma ideia, aquilo é o fundamento do próprio PAIGC. Cada quim deveria ter direito de apresentar-se ideias, argumentar o que se posiciona, define-se posição, na fim, ora que entidade que tem a competência de tomar decisão, tomá-la, isso é de uma decisão para nós tudo. Então, a mim não pedi que é só para simpatizantes, militantes, dirigentes de PAIGC. Não pedi tudo o Guindes que está a participar na ex-ação, sobretudo aqueles que têm identificado a cabeça como apoiantes, ativistas de PAIGC, ou Guindes que está a aparecer domingos. Para falar com uma, a mim pensa como é impossível não ter debate, impossível não discorda, impossível não trocar tudo de ideias, se não insulta um outro. Sim, não reabassa, ao ponto de não se não atingir a própria pessoa. Às vezes até atingir família de que pessoa. Essa, por um lado, nunca tem dúvida de como é tentativa de lá fora. Não é? Não só dividindo, não só cria fraqueza dentro do partido, mas também distraindo em relação ao problema que eles atendem. Mas quem pensa como a melhor forma de resolvi-lo e instiga problema dentro do PAIGC, enquanto o PAIGC discorda, eles até estarão a fazer outro coisa. Portanto, você tem apelo. Não baixe a tom dele ao debate. Não trata um outro com respeito. Não conta um outro onde é que nunca estará a correr com o outro. Mas é que é preciso, de facto, para não insultar um outro. Irmãos, a próxima semana pode ser de uma semana muito importante. Uma semana onde é que manga de coisas não vai discutir. E que é só o facto de que o PAIGC tem manga de greves que é anunciado, tem manga de situações muito complicadas no país, mas, sobretudo, aquela informação que está mostrando claramente como a minha economia está paralisada. Completamente paralisada. Nada que está na aconte. Mas, a mim, aquele que há qualquer surpresa para mim, porque vou lembrar que a nota fala sempre, e um ditado da Mirka Cabral, como a Kim que tem plano, porque a garantiu uma boa antiga, que em que que tem plano? Se vou perder junto. A boca tem culpa. E a boca pega-se atrás. Esse que tem plano. Esse é um governo que sequestra um direito de governação. Aquilo que manda, a mim tem que ser o capaz de combatir. A mim tem que denunciá-lo. Também é ilegal e inconstitucional e bem de força. Na estado de direito democrático, que é que está colocado lá arriba, a hora que não é o papel de democracia, e império de lei. O que é que manda a falar de império de lei? Porque a lei tem que estar arriba de nós, a nós tudo. A hora que ele anda torto, e cá na metade, aqui na base, tem sorte, a medida que toma, e tem sorte. Aquilo é que existe. Então, ele que manda. Não aproveita, é momento, para chamar a atenção de uma outra coisa. A hora que não fazia vídeo, a minha mensagem semanal, me engreguem-se de interpretá-lo como é uma oportunidade que me tem a cabeça para poder criticar. Sim, não expliquei a como é. Não tem a razão de apresentar minhas ideias contrárias a 10 governos. Mas, não fazia também para mim, a minha presidente do maior partido político de Guiné-Bissau. Nem o momento, não devia estar na governança. Se eu não gostar da governança, não tem nem a obrigação de partilhar que guintes, minha ponte de vista. Guintes, porque estará a acordo comigo, mas pelo menos, eu não fico a saber o que é que o Domingos pensa. A mim também me disse a saber o que é que o Vasco pensa, o que é que o Baná pensa, o que é que a Maria pensa, o que é que a Cândida pensa. E assim, cá nós tudo, de outra forma, uma opinião pública dentro do nosso país. Então, eu falava como essa semana pode ser realmente uma semana muito importante. Também a Assembleia Nacional Popular não vai retomar esses trabalhos. E naquilo retomar esses trabalhos e ter uma agenda muito ambicioso. E nota como um dos pontos importantes de que é a agenda e discussão de Orçamento Geral do Estado. E agora nós, aquilo é obrigada a buscar um documento que me pensa, Mangadel de Bosnia, lembra como eu escrevi em 2018. E aconteceu dia 5 de dezembro de 2018. Não se estava na Lisboa, não se estava na Portugal. Bem na universidade, que é a Universidade Católica Portuguesa. E, para coincidência, que dia ainda discutido o Orçamento Geral do Estado de Portugal para 2019. E, portanto, um olha nível de interesse, um olha a mobilização, um olha guindos da vinda de fora, um ponto é que é que tem, me se vi com o maior orçamento, não conseguia escrever a tempo, bama de discussão, de que orçamento. E, irmãos, na que sala estavam lá deputados da nação, estavam lá catedráticos, estavam professores dos normais de economia, estavam estudantes, estavam guindos que não têm nada a ver com a universidade, que, bem de fora, também é civico-humano. Que discussão que não é fazido e não vai definir o que é que não aconteceu com Portugal, pelo menos nessa componente econômica, o que é que não aconteceu na vida de cada cidadão no próximo ano, que era ano 2019. então, com todo o contentamento, devo oportunidade de entrar e, na fim, me fazer nota que realmente me partilha ali. Aquela apresentação foi feita para um professor e que é ele que elaborou orçamento. Bem apresentá-lo, para mim, é um instrumento fundamental para não ser capaz de compreender qualquer previsão que não fazia para o futuro. engosta de um retórico aqui que utiliza-la. E fala, impossível prever futuro, mas impossível prever passado. Se não eu ia para o passado, não estou a conseguir realmente o projeto futuro. E é se tudo está a acontecer. Não é isso que não lhe discuti, que lei do orçamento. E fala, não está ali, não mistura, não é tudo. Mas, mesmo que alguém que tenha nada que componente econômico, componente financeiro, ora que pega um orçamento geral de Estado e tem coisas que tem que ser o capaz de compreendê-la. E fala, vou te ouvir quatro indicadores fundamentais. Vou te ouvir qual que taxa de crescimento que está projetado, qual que déficit em relação ao produto interno bruto, qual que política fiscal que está propostada para que ano e qual que nível de dívida. Ora, quando eu analiso aquilo, nem vou comparar só que anos anteriores, que não deu uma ideia de qual que saúde econômica, saúde financeira do país. E fala, mas ora, eu faço aquilo. Economia pode ser uma disciplina muito difícil, é verdade. E fala, mas tem aspectos que tu no Guinness puder acompanhar. Ora, que não é papel, por exemplo, de balanço primário. O que ela tem a ver que despesas primárias em relação a fontes de receita primária? para ver o que? Porque como isso tem que garantir como? Acontece o que acontecer durante a execução do orçamento e que não tem qualquer tipo de interrupção naquilo que está considerado despesa primária. Qual que despesa primária? E que vai viajar? E que não é guarda-costas? E que não é montar-se na rua? Não. E paga salário, e põe hospital funcionar, e põe escola funcionar, e põe luz, e põe água. Aquilo é fundamental. Então, que balanço tem que garantir o que está estabilizado? Se ainda tem déficit, que déficit deveria ser aportado a outras rubricas? E chamar a atenção para um outro aspecto e falar de disciplina orçamental. Que tem a ver que o facto do que quer dizer que até passa para a cabeça de ninguém na se alocução. Para não fazer um orçamento, não fixar rubricas, depois olha o que chega na altura de execução, botar dinheiro ou a fazer despesa em um outro setor. Aquilo é poder representa não só derrapagem orçamental, ainda representa derrapagem de todo o circuito económico de que país que ele ama. Então, e falar, ora que bom é que eu vi orçamento. Orçamento normalmente que está qualificado em termos de bom ou de mau. Orçamento é qualificado em função de tal que impacto com medidas que não é tomado na vida de cidadãos. Então, e utiliza um termo que pensa não se tudo que tem o filme do cowboy não te lembra. O bom, o mau e o vilão. Ele fala o bom, o mau e o feio. E naquela altura ele fala como? Bom de orçamento que não faz em 2018 uma páplica e era déficit, que estava muito baixo. E fala mal que não tem nenhum momento em relação a não orçamento e rigor orçamental. Entre previsão que faz que a própria execução não tem diminuindo aquele margem de manobra que não tem. Para não ser cada vez mais exato. E fala mas feio. Feio e pabia o que nós estamos em 2018 é na perspectiva eleições de 2019. E eleições de 2019 significa comum e pode ter alguma oscilação em relação ao comportamento de economia, de mercado, de tudo, entrada, saída de receita. E fala portanto ela não tem que lembrar uma coisa. Portugal é um país que está na envelhecia. Hora que Portugal reconhece como está na envelhecia isso significa como aquilo que está considerado ativos primários portanto força produtiva está na reduzir comparado com aqueles que estão ali na pensão. Então é preciso muito cuidado para que qualquer medida que tomá-la tenha um impacto negativo. Introduzir um conceito que a gente tem que reconhecer como é que aconteceu. Chamá-lo one-off. One-off é uma medida que é pontual. Normalmente que é repetido ciclicamente e muito pontual. Mas que na orçamento está assinala aquela medida que o governo tem que tomar e que tem margem de negociação com qualquer entidade. Então é importante para o governo levar a atenção da Assembleia. Para falar Assembleia naquele caso por exemplo em 2018 e da tratada de banco resgate a banco novo banco com Caixa Geral Depósito. Para falar independentemente de qualquer compromisso ou obrigação que não tem aqui instituições financeiras internacionais nomeadamente FMI é medida que não tem que tomá-la. Para ver o quê? Porque nunca podia me permitir e nunca podia nem passar para o exercício admitir que uma Caixa Geral Depósito por exemplo não declara falência ou novo banco não declara falência porque aquilo não vai comprometer tudo o tecido financeiro de Portugal. Então esse é o conceito que a mim entendi como é e realmente extraordinário para não entendê-lo. Há duas semanas na Papiaba num outro vídeo me fala com uma e tem um filósofo que fala com uma para cumprir um Estado para ter Estado de uma situação de autoritarismo e de instabilidade para cumprir um bom Estado e precisa só do que estabilidade com bom imposto. Bom imposto. Aquilo é que ele volta para piado ali. o que é que é bom imposto? Ele fala e precisa tomar muito cuidado para ver impostos diretos e está a atingir rico. Então se vê como é um imposto direto e atinge quem tem mais dinheiro é que não paga. Mas imposto direto está a atingir tudo o item. O Bruno fala como não aumenta imposto sobre importação de saco de plástico. Em contrapartida o Bruno diminui em relação a prece de combustível. Se que tem capacidade de controle de que execução o que é que não acaba para acontecer? E só o operador que não tem vantagem em relação àquilo que é o utilizador e pode ter pouco claro ou pode falar como bom mas não tem repercussão naquilo de produtos que não produzir através daquilo de combustível meio que é direto. Então é-se tudo discutido naquele sessão. E no fim um OBI debate. Debate em que intervi não só a deputada que me pensava como eu por falar não a minha deputada não há de discutir lá na Assembleia. Não. Estava interessado no compreender que se preocupação se contra realmente isso está devidamente tratado a nível do orçamento. Ele levantou uma questão que parece sim extremamente interessante e falou ok a nível interno e a nível 10 o orçamento que não há aplicado não está bem. Mas como agora que não a economia não havia reagido ora que confronta aquilo que mercados emergentes que economias emergentes o que é que não acontece? Então aquilo é que tem um desejo de um ponto ok não tem nenhum orçamento mas como aqui não havia reagido ora que confrontado que economias daquilo espaço onde é que não está integrado soma do CDA e soma do MOA mora lá olha com a manga ninguém te fala não não estou conseguindo a pergunta. Outra questão que por exemplo ele levanta e fala não está no 2019 estando no 2019 não na perspectiva Brexit só de 2018 não é para 2019 Brexit o que é que pode acontecer? E porque tem abrandamento econômico com abrandamento econômico dívida não subir se a dívida subir ainda diminui investimento e que há que impacto de diminuir investimento emprego diminuir como é que não não vai resolver aqui por lá na fim e tem alguém que intervir que fala não amigo que não está preocupado com ele e taxa de crescimento e verdade Europa tudo está na crescimento muito baixo mas 2,3% taxa projetada de crescimento e muito baixo também que é comandar e fala como é muito baixo também é e admitir que o Ban foi de um biciclo econômico português e estava praticamente na pico naquele momento que é que significa que o Ban a seguir o político só espera que o Ban que provoca uma desestruturação do próprio Orçamento Geral de Estado portanto o que eu ouvi é que estão-se tudo com o nível de interação que aconteceu nascei de sala não sei satisfeito podiam aprender alguma coisa mas sei sobretudo preocupado e me fazia a cabeça uma pergunta o que é que nós estamos a fazer o que é que nós estamos a fazer a nós próprio para não ser capaz de aproximar deste tipo de responsabilização todavia Orçamento não é levado à Assembleia Nacional Popular mas deputados que não há debatido ainda debatido em nome e em representação do povo quem de nós de povo que eu considero detalhes sobre que Orçamento Geral de Estado e portanto não disse essa nota para pedir realmente uma maior implicação uma maior seriedade a mim não falar o todavia não tem a consciência e não tem a responsabilidade enquanto presidente do maior partido político partido que votado para governar Guiné-Bissau nessa legislatura não é que nós estamos a fazer para a via de responsabilidade de Guinness que pensa como é é poder para a via de força não é põe em causa aquilo que escolhe a soberana do povo guinense mas aquilo é que tem liba o povo guinense de responsabilizá-los para demonstrar que é que nós estamos a fazer para pelo menos que criando derrapagens graves não é só um exemplo meu irmão não há dias anúncio documentar com um pulo um aeroporto de 588 milhões de dólares onde é que que nem enquadra nele nem o orçamento geral de estado 230 e tal mil milhões de francos de fias ou esse calconte que não não vai aprovar um orçamento mas depois não vai executar aqui que não me enxerga e li que falta de responsabilidade de facto está como é meu irmão última nota que a ministra dizia para lembrar como é a semana que não acaba dia 20 de novembro e celebrar o dia de consciência negra mas é bom para não falar um outro para não lembrar um outro aquilo é que a responsabilidade só de afro-americanos e que a responsabilidade só de negros que estão vivendo na América na Brasil e em outras partes do mundo e sobretudo na responsabilidade enquanto africanos a nossa primeira civilização mundial então não tem obrigação de combater esforço de pobreza onde é que não se está metido nele não melhora não índices de governação e não ser capaz de assumir que honra não obrigação histórico depois África onde é que merecer realmente está nele irmãos até outra semana para Deus pisar no Vida com Saúde e mantindo um positivismo para não lutar para aquilo que não é direito e que não é aspiração obrigado e não é aspiração e não é aspiração e não é aspiração e não é aspiração